E aí, seus Maisa do SBT, suave! Meu nome é Guilherme13, mano, esse aqui é mais um Novidades da Semana Rap aí, trazendo novas músicas do rap que saíram essa semana e eu não consegui fazer o Reação Análise, tá ligado? Porque a correria é monstra, produção, entrevista, você tá ligado? Deixa o seu like no vídeo aí, se inscreve no canal pra você não perder nenhuma novidade e vem com nós pra conhecer rap novo, meu irmão. Rap novo, rap que saiu essa semana aí, pra você que você não viu, então você vai ver agora. Você entendeu? Vamos soltar essa transição porque não tem vinheta. O primeiro som aí, família, é do Hungria Hip Hop, mano, que tem me surpreendido bastante aí, tá ligado? Antigamente era as minas de sum e os mano de biquíni lá no show livre lá, mas aí agora tá chegando pesado, igual lembranças, som foda. Se liga um pouco no som aí, doideira. Chegou pesado esse lançamento aí, mano. Pô, o Hungria tá pesadão aí, ó. Tentei 15 de dezembro, mas hoje é o quê? 18? Tem 3 milhões já, esses caras tão avançados demais, mano. Só são loucos aí, certo? E o segundo som que saiu aqui, ó, primeiramente Vida Bela. Muita gente pediu, mas a votação ganhou o Dalsinho, tá ligado? Então eu nunca tinha feito o Dalsinho, o Reação Análise. E eu peguei e fiz do Dalsinho. Então agora, primeiramente, Vida Bela. Se liga só. Primeiramente, chegou foda, sei louco. Primeiramente, fora a Temer, muito pesado. E o outro lançamento aqui, certo, mano, dos meus parceiros, Clube do Berro, mano. Aqui, perto do Grajal, aqui, saiu um som pesado deles nessa semana. Se liga só, meu irmão. Pesadíssimo também. Você que não conhece o Clube do Berro, vai e acessa, porque o bagulho é louco, irmão. E aí, o som aqui também que eu quero mostrar que saiu essa semana aqui, Pisol e Rodrigo G. Muito pesado, o videoclipe sinestro, meu irmão. Se liga só no som aí, doideira. Me jogue água venda, pois quem está ao meu lado já não me aguenta. Me jogue, me jogue água venda, pois quem está ao meu lado já não me aguenta. Você é louco? O Pisol chegou boladíssimo aí, mano. Em breve aí vai ter trampo nosso aí, certo? tá certo satisfação total tamo junto como você tá ligado mano eu não consigo falar de todos mostrar todos os sons aqui senão o vídeo vai ficar muito extenso tá ligado aí foge do meu objetivo o que acontece mano vou deixar todos os links aí da descrição direto então você não vai precisar esperar tempo porra nenhuma então já vou falar vários outros aqui que saíram essa semana também se liga só mano dv geração elevada se é louco g é até umas horas satisfação jongen claro ali aqui mas todo mundo aí tamo junto fbc também se é louco cacife clandestino fuga esse som ficou foda para caralho fábio brazen na palma e pangeia pô ficou sinestro também 3030 e primeiramente de novo cabelo em pé e adonai e thiago rednigas junto com o password é o nome do som tá ligado é isso aí ficou pesadíssimo e tem dois discos aqui para você dar atenção também que é mano brau budi naip não budi naipa budi naipi tá ligado e da alcinha vermelho sangue que eu fiz o reação análise do on hell lá não ouvi também mas ainda vou ouvir tá ligado então é isso aí mano e é isso aí família esse aí foi uma novidade da semana rap em dezembro tá ligado vai vou sempre fazendo aos domingos aí e vamos que vamos tá ligado se você viu algum som que eu falei aqui né mano deixa aí no comentário para todo mundo trocar essa informação e você tá ligado é uma deixa o like no vídeo se inscreve no canal para você não perder nenhuma novidade semana da faca e vamos que vão porque nós seus fábio assunção é nóis